Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cáfia, deixa a sua história pra mim. Má! Tu viu esse beijo? Ela falou, o programa dessa sexta-feira está no ar. Um beijo fechou, o coração explode pra mim. Bem assim que ela fez o beijo fechou, o coração explode. O que importa é a emoção. E essa emoção foi o bicho. Mas eu vou mandar um beijo direitinho pra ti, tá? Porque você merece, Gabi. O Cui hoje tá até falante, menino. Me chamou até a atenção. Olha, eu disse que era pra ficar quieta, porque senão eu ia ficar distraída. A pessoa demora um ano e meio pra falar e quando fala, chama a minha atenção, né? Só fala pra dar pito. É uma coisa impressionante você, olha. Mostra ali. É! Ih, a gente tem telegrafista nova aqui. Rude, um grande beijo pra você. Quero mandar um beijo também muito especial pro pessoal lá do Lagoa Verde. Coloca essa foto aí. Coloca essa foto. É pros aniversariantes. Renatinho e a sobrinha dele, Melissa, que tá fazendo três aninhos hoje. Então vocês que estão olhando aí, sabe que quando a gente fala de Lagoa Verde, a gente tá falando de Walter Frota. Porque o pessoal faz uma barricada bem na entrada ali do Lagoa Verde e só deixa o Walter entrar se mandar beijo. Então um grande beijo pro Renatinho e pra sobrinha dele, Melissa, dessa foto linda. Hoje, olha gente, é o seguinte. Toda vez que eu falo com a minha mãe, a mamãe promete trazer um bolo, né? E aí, porque é no aniversário de ninguém. Vou falar, é aniversário, o que que tem no aniversário? Tem bolo. E quando tem bolo, tem bolo pela mamãe. Mamãe mandou esse bolo aqui. Olha só que show. O homem mandou pra produção. Conceição, é aniversário da Márcia? É aniversário de alguém? Não, é só carinho. Só carinho, né Conceição? Tá aqui, ó. E aí o Ivanilto tá dizendo que é tortura, porque o Ivanilto não pode comer. A Sálvia deu uma incerta na casa dele ontem, a Sálvia Velota. Foi lá na casa do Ivanilto pra poder fazer a fiscalização da dispensa e ele foi aprovado. Ainda bem. Um beijo pro Mardoc também. Carlinho, pega aqui o bolo, Carlinho. Vem. Leva o bolo, porque daqui a pouco a gente vai terminar o programa. Todo mundo comenta esse bolo. Tu gostou, né? Gostei. Porque tu que cobra de mim. Ricardinho, manda uma salva de palma pra mãe da Márcia, Ricardinho, aí. Vai, beijo de bodó, mamãe, beijo de bodó. Muito bem, nós temos aqui, sai o bolo da Conceição, que não é a dona da panificadora, mas enfim, tá aí ela. O que importa é que ela trouxe, chateada porque não trouxe o Caio. E nós chegamos agora no bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza. Olha esse bolo. Sabe que o bolo da vovó Tereza sempre tem um gostinho especial, um gostinho diferente. É um bolo personalizado, minha gente. É aquele bolo que vocês só encontram na vovó Tereza. Hoje nós temos uma torta aqui, eu acho que com cereja aqui, olha, toda cheia de calda, coisa mais linda do mundo. Para o aniversário, eu quero mandar um beijo especial para o Salustiano e para a Verônica, duas pessoas maravilhosas. O Salustiano, a primeira vez que começou a anunciar aqui no programa, no bolo da vovó Tereza, não, agora premiado. Veio para cá, assistiu o programa todo, uma pessoa super simpática e sempre manda um agrado para a gente. Seu Salustiano, o seu merece o nosso respeito. Hum, aí um beijo, fechou o coração e explode. Para você que está aí do outro lado, quer levar esse bolo para casa, é só participar pelo 3307-3951-3307-3952. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, que fica lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone para contato 994-26-7161-982-72-2639, está aí ó, na tela do seu televisor. Mas ontem, nós tivemos ganhadora lá da Carol Beauty Center. Era o seguinte, eu ia dizer alô e a pessoa ia dizer Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Era um prêmio que já estava desde a terça-feira e ninguém tinha acertado. A pessoa disse alô, não acertou, nós colocamos ontem e quem ganhou foi a Mônica. Venha para cá, Mônica, que coisa mais linda essa Mônica, com esse cabelo enorme. Olha o tamanho desse cabelo, minha gente, olha. Ela vai fazer o seguinte na Carol, ela vai cortar e vai me dar para colocar um aplique. Mentira, ela não vai ficar loura, porque ela disse que ela não quer ficar loura. Olha só quanto cabelo, cabelo lindo. Tudo bom, Mônica? Tudo. Gente, o que tu és? Petrópolis. O Ivan tinha falado aqui no meu ouvido, mas como eu estava conversando contigo, não preste atenção. A Mônica é lá do Petrópolis. Assiste o programa todo dia? Todo dia. Quem foi que anotou direitinho? Foi minha filha que ligou e é a primeira vez que ela tentou e ela conseguiu. Já conseguiu, porque você é uma mulher de sorte. Família toda tem muita sorte. Falar em família, todo marido está aqui, o filho está bem ali. Todos fazendo ali uma coletiva, filmando o programa, né? Então você que está vendo aí, olha, não sei se dá para mostrar, não sei se o Carlius pode mostrar ali o pessoal que está aqui esperando. Como é o nome do marido? Anderson. Anderson. Tudo bom, Anderson? Anderson, eu faço questão com você com um pedaço desse bolo, tá? Eu faço questão com você, está tão magrinho. Mostra. E como é que é o nome do curumizinho? Igor. E o Igor? Igor. Todos dois de telefone aqui, olha. Olha só isso. É muito show, filmando a mãe, está filmando a mãe. E está aqui o teu vale-presente da Carol, meu de seta vai fazer o que lá? O que você quer fazer no cabelo, no rosto? Ah, é só uma limpeza no rosto e dar uma ajeitada nesse cabelo, mas não pintar de louco. Não quer pintar, falou pouquinho, pouquinho. Não pintar de louco. Quando você diz ajeitada no cabelo, porque a Carol é o seguinte, a Carol não ajeita, a Carol resolve logo tudo. Não tem esse negócio de ajeitar, não. Ajeitar é coisa assim, meia boca. Carol, Carol Nascimento, que é bem nascida, não ajeita nada, ela já resolve. O que é que tu quer fazer? Ah, um alisamento, né? Tu quer fazer? Quer. Rouba a veterana da Carol aí. Veja o que ela tem lá. Salão de beleza Carol Build Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Build Center. Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 e 3343009. Olha, eu estava aqui conversando com ela nos bastidores, ela disse que queria alisar. Eu sou contra, porque o cabelo enrolado não tem preço. Olha, meu Deus. A gente tem que ouvir cada coisa nesse mundo, meu Deus. Ele está dizendo que eu fui inventar de pintar meu cabelo de louro. Mas foi porque eu fiz um louro. Eram só umas luzes, Ivanildo. Eram só umas luzes. Eu não fiquei bem de loura. A realidade é essa, eu não fiquei bem loura. Tem mulheres que nasceram para ser loiras e tem mulheres que nasceram para ser morenas. Eu nasci para ser morena. Eu já aceitei, aceita que dói menos, acabou. Agora a Mônica, tu não quer ser loura também, né Mônica? A loura quer continuar morena. Agora a Mônica me falou uma coisa. Não, Mônica. Para com isso, Mônica. Para. Cabelo lindo e cabelo cacheado. Olha aqui, é para o Rui, é que ela vai olhar? Olha aqui, dá um sorriso aqui, bem bonito para o Rui. Olha ali, olha para o Carlinhos. Olha para lá. Agora faz, dá uma voltinha, devagar. Isso. É lá para o Rui. Olha ali para a câmera do Rui, aquela câmera ali. Pronto, agora sim. Vai. Está olhando? Então filma. Eu estou aqui, gente. É só para avisar que eu estou aqui, tá? Agora gira, vai, gira. É que a gente está pegando dela o antes, para depois fazer o depois, ok? É por isso que eu tive que sair, mas eu deixei minha mão para poder dizer para vocês que eu estava aqui. Presta atenção. Então Mônica, vamos ver, né? Está aqui o teu vale-presente. Aí quando chega lá, você conversa com a Carol. Diz para a Carol, vem cá, vem meu filho, vem. Vem que ele está se cortando todo para vir para cá. Vem cá, vem. Vem cá. Isso, meu filhote. Tira a Carol, vem meu nome na direção, manda beijo para os teus colegas. Está aperreado em alguma matéria? Não? Passou em tudo já? Ele já passou em tudo? Show de bola. Eu já ia aproveitar logo a oportunidade para mandar beijo para alguma professora que eu estivesse muito aperreada na matéria. Mas aí como ele já está passado, manda beijo para os teus colegas da escola. Eu tenho irmã de Tama. Está o quê? Não lembro o nome nem da tia. Vem para cá. Vem para cá. Tu não lembra nem o nome da tia, não? Qual é o nome da tia? É... Como é que eu ia... Tia Marli. Mas ele chama de tia ou professora? Ah, da professora Débora. Professora Débora, não era da época da tia. Professora Débora, um grande beijo. Para quem mais? Manda para as primas, manda beijo para todo mundo. Um grande beijo para minhas irmãs e para minhas primas, minha prima e para minha tia. Se eu falasse nessa altura, minhas cordas vocais agradeceriam. E a Nayana também. Um beijo para as primas, um beijo para a tia, um beijo para as irmãs, um beijo para todo mundo lá de Petrópolis. Né, Mônica? Mônica, muito obrigada, viu? Quero entrar também, não, né? Quero entrar também, não, né? Tá bom. O marido não quis entrar, o marido que ficou ali, né? Tá ok. Quero agradecer. Participe para ter que ir para o programa, né? Participo. Quero agradecer, eu quero mandar um beijo para minhas filhas que estão assistindo, minha mãe. Como é o nome delas? A Ingrid, que ligou, a Isabelle, a Radassa e a Rafaela. E o meu netinho, que eu já tenho um netinho, o Nicolas. Nicolas, outro filho? É, meu netinho já. Teu netinho? É, eu sou um bom. Tem quantos anos, mano, tua filha? Dezessete. Foi, né? Olha o que que ela aprontou. Tô aprontar assim, hein, cabocla? Tá bom, não tem problema não. O que pode é que o menino tá aí, tá com saúde, tá bem, tá todo mundo feliz, né? Isso não é Deus. Vamos ver o que vai acontecer com esse cabelo, hein? Depois tu vai voltar aqui para poder a gente mostrar. Ou ele vai tirar foto de lá. Vai tirar foto de lá mesmo com a Carol, né, Ivan? Ok. Obrigada, Mônica. Obrigada, fofo. Agora tu vem todo gaiato, chega aqui, tu fica mudo, né? Tô só de olho em ti, né? Obrigada, hein? Hoje, 11h15, hoje é sexta-feira, é dia de música. Eita, bagaceira. Tudo bom, Melanie? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, no programa agora também. A Melanie, eu vi a Melanie, eu fui almoçar com meu pai, com a família toda, e a velha tava lá dando um show, arregaçando geral. Sim, verdade. A gente já se conhecia, viu? Já se cruzou assim, né? Já nos cruzamos, isso. E aí, tu tava arregaçando lá, canta muito. Puxa, muito obrigada, Márcia. Quero te dar parabéns, a gente mais nada, porque é muito legal. E esse aqui é o... Esse é o nosso violonista, Arley Pereira. Arley, né, Arley? Ele não é muito falar muito, mas... Ele, o Rui, agora o filho da Mônica. E ela vai ficar hoje conosco aqui, cantando muito. A gente começa o programa com muita música, como é de praxe, toda sexta-feira, e depois eu vou conversar com a Melanie, pra saber direitinho onde que serão os shows. Você que já vai se apaixonar pela Melanie, vai começar a seguir a Melanie. Fica ligado, porque dia de sexta-feira é dia de muita música. E com ela hoje, Melanie, é contigo. Bora lá, vamos lá, programa ao vivo. E eu vou ficar aqui na frente, porque eu... Atenção. Simbora, Marcelo Asmar. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Simbora, meu filho. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. E pra ajudar pra pagar a dama que te satisfaz, toma aqui os cinquenta reais. E por acaso esse motel é o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Que decepção. E pra ajudar pra pagar a dama que te satisfaz, toma aqui os cinquenta reais. Ai, 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 ai.